Voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia e não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria me dizer adeus Se foi amor, me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas E esse meu tempo